Olá meus amigos, meu nome é Diego Ramirez, eu sou um colecionador e no vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre qual é o melhor Mega Drive qual Mega Drive é o melhor para você comprar, qual que tem a melhor imagem, o melhor som qual que se encaixa com o seu perfil de jogador pois bem, dito isso, existem os jogadores que são os jogadores hardcore e os jogadores casuais você tem que se encaixar em algum desses perfis na hora de comprar um Mega Drive pois você não é colecionador que nem eu e tem um monte de Mega Drive, vai colocar um monte de Mega Drive se você quer ter a máxima, a melhor experiência com Mega Drive se você quer ter o melhor gráfico, a melhor experiência se você quer resgatar uma nostalgia, se você quer ter um negócio 100% original o melhor Mega Drive que existe é o primeiro Mega Drive Mega Drive 1 lançado em 1988 bom, dito isso, esse aqui é o melhor e não se questiona porém, para achar ele, se torna difícil e caro ele não é raro, a gente até encontra ele mas os altos preços, só pela cabeça, só pelo console assim está saindo muito caro, pai é melhor você comprar um novo desse mas eu quero falar para vocês de outras opções e relatar para vocês qual que é a mais viável e que tem um custo-benefício que você vai tirar o máximo de vantagem não adianta você só pagar caro no Mega Drive e você ter que pagar caro em cartuchos, em jogos, em everdrives, em controles então, bora lá, vamos para as curiosidades apresento aqui para vocês o Mega Drive Feihau o Mega Drive Feihau, ele é um Mega Drive que possui qualidade de imagem em HDMI perfeito para televisões Full HDs eu já fiz um vídeo, clica nesse card aqui em cima que você vai ver um vídeo de comparação dele com imagem AV e imagem HDMI e cara, às vezes existe uma diferença gritante e esse aqui é uma boa opção, porém ele é caro ele custa mais de 600 reais mas para quem quer colocar em uma televisão Full HD a imagem dele fica muito boa lembrando que ele vem com um cartuchinho de 19 jogos e é uma boa opção também bem, aqui é o Mega Vision da Dynoco esse aqui é considerado como o clone perfeito do Mega Drive funciona em todos os periféricos inclusive ele tem uma chave de região aqui atrás do console que permite você usar cartuchos tanto americanos como japonês esse aqui, ele se torna um pouquinho dificinho de você encontrar e o pessoal pede em torno de 400 reais só o console e sem controle, às vezes sem cabo um cabo e controle sai na média de 500 reais isso varia, esse aqui é um console que encareceu bastante e é um pouquinho difícil de se encontrar mas é uma das opções esse aqui é o Mega Drive Dolphin é o Star Drive 2 e cara, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse console pinta nesse card aqui que eu gravei um vídeo do Mega Drive do Golfinho cara, eu acho muito foda esses golfinhos pulando na tela inclusive se o card não aparecer muita gente está reclamando que os cards não estão aparecendo os cards eles aparecem, mas depende do seu dispositivo se você está assistindo por celular, por tablet, por computador pelo videogame, enfim isso varia do dispositivo mas os cards eu coloco todos então esse aqui é o segundo melhor clone de Mega Drive é um clone muito difícil colecionador, onde você achou esse? esse aqui eu achei lá na casa do videogame eu deixei o link da casa do videogame na descrição eles não tem mais esse Mega Drive lá na casa do videogame mas eu recomendo você seguir a página deles porque eles estão sempre postando umas novidades, umas curiosidades então dito isso, esse aqui é o segundo melhor clone ele tem áudio e imagem simplesmente perfeito falando um pouquinho de Mega Game um clone bem popular de Mega Drive que muita gente desconhece porém, esse clone, quem quiser conhecer um pouquinho mais dele eu deixei um review dele aqui só clicar nesse card aí e caras, esse clone é um clone bem legalzinho porém, a qualidade dele é inferior o áudio dele é ruim e o material de acabamento dele não é lá essas coisas então, é um negócio bem simples inclusive, eu tenho três eu tenho dois lacrados e um lá perto lembra que eu falei no começo do vídeo de perfil? você tem que ver aquilo que se encaixa no seu perfil eu sou colecionador, por isso eu tenho três e eu sou um dos amantes de Mega Drive como vocês podem ver se você quiser adquirir um Mega Game desse aqui eu vou deixar o link da Bibi Bazar o link está na descrição ela revende esses Mega Drives aqui e é claro, antes de eu falar do novo Mega Drive da Tectoy eu vou pedir pra você já se inscreve aqui agora no canal do colecionador pra dar essa força já clica no like deixa o seu gostei, gente a média de like caiu muito então, clica no curtir aí pra ajudar nós se você quiser apoiar mais dessa alegria seja membro do canal O Colecionador emoções fortes, podemos sentir vamos falar agora do novo Mega Drive da Tectoy esse aqui é o novo Mega Drive da Tectoy lançado no dia 4 do 5 de 2017 um modelo, ele vem com 22 jogos cabo AV simples, né? e ele não utiliza a fonte ele usa um cabo direto, tá? o material dele é bom de ótima qualidade ele vem com duas entradas pra controle fone de ouvido e o que se destaca nesse console é que ele tem entrada pra cartão de memória isso mesmo, além dos 22 jogos ele ainda utiliza um cartão de memória o novo Mega Drive da Tectoy ele acabou se envolvendo em muitas polêmicas logo no seu lançamento inclusive eu fui um dos primeiros fãs a atacar a décima qualidade de áudio que o aparelho tinha, né? mas com o passar dos anos e as atualizações que foram saindo esse novo Mega Drive ele tem uma qualidade de áudio ótima, né? inclusive, eu vou deixar um card aqui sobre a última atualização do novo Mega Drive da Tectoy que simplesmente ficou incrível e a proposta do Mega Drive é de entregar um cartão SD na parte de trás do console permite você adicionar vários jogos uma das coisas mais viáveis que acho que é muito importante ressaltar diferente de todos esses Mega Drives que vocês estão vendo aqui alguns vêm com jogos da memória mas não entregam 100% um material de acabamento bom não entregam uma qualidade de áudio ou de imagem boa o novo Mega Drive da Tectoy com as atualizações ele se tornou um dos melhores Mega Drives com custo-benefício para você estar comprando por quê? porque, diferente de todos os outros ele é o único que tem entrada para cartão de memória e você pode colocar jogos ou seja, você comprou o novo Mega Drive da Tectoy você pode baixar todos os jogos do Mega Drive isso inclui várias hacks betas, demos jogos não licenciados jogos independentes enfim, o céu é o limite não vai ter mais limite comparado a todos esses outros se você quiser jogar você vai precisar comprar um cartucho cada cartucho possui o seu preço um dos exemplos é o Sonic 2 um dos cartuchos que mais venderam que sai em torno de R$80 a R$150 onde você pode estar utilizando também um Ever Drive um Ever Drive é um cartucho onde você coloca cartões de memórias o preço de cada Ever Drive desse começa desde R$250 até quase R$3.000 uma das coisas é você pagar barato em qualquer outro Mega Drive outra coisa é você ver o custo e o benefício que esse aparelho entrega para você a parte que simplesmente você pode colocar jogos dentro do seu cartão de memória e aí, daí para frente você não gasta mais com cartuchos cara, é simplesmente sensacional você não vai ter gastos futuros e aqui sim nesse monte de Mega Drive você vai ter lembra logo no começo do vídeo quando eu falei em qual perfil você se encaixa sendo um jogador Hardcore ou sendo um jogador casual o novo Mega Drive ele vai te atender bem pois ele entrega uma imensidão de jogos para você simplesmente baixar e jogar e hoje a Tectoy ela está em uma nova fase e nessa nova fase a Tectoy vem trazendo produtos inovadores tais eles como a X-Laut da Tectoy a caixinha de som o controle 02 o controle M30 o X-Watch o Smartwatch da Tectoy inclusive este vídeo está sendo gravado pelo celular da Tectoy inclusive eu vou deixar mais um card para vocês aqui para vocês verem a nova linha de produtos gamers da Tectoy a Tectoy lançou o teclado e o mouse e o X-Ratão da Tectoy emoções fortes podemos sentir veredito final o colecionador compensa comprar um novo Mega Drive da Tectoy de vários modelos que eu mostrei o novo Mega Drive da Tectoy mediante as atualizações que ele se tornou um console simplesmente incrível ele é um dos melhores Mega Drives que você pode estar comprando hoje em dia você vai comprar um Mega Drive novinho zerado com garantia e você tem a entrada SD que é onde você pode baixar os jogos e colocar todos os jogos você não vai ter mais gastos futuros e aí gostaram do vídeo? já sabe qual Mega Drive você quer comprar? eu vou ficando por aqui um forte abraço e é nóis Mega Drive o passado é agora para mais conteúdo de qualidade como este considere se tornar um membro do canal ou então ajude agora mesmo com o Pix o colecionador chave link na descrição ALO TECTOY E aí entertained about as O que é isso?